Bom dia meu patrão, a Águia Assistência Técnica gostaria de informar a aquisição de novos equipamentos para prestar ainda o serviço ainda melhor, novos carrinhos para mecânico, novo elevador, lançamento da Hidromar de 5 toneladas e essa nova esteira aqui de 6 rodas para fazermos a avaliação do carro no chão. Onde você vai Eugênio? Muito obrigado pela atenção e aguardamos a sua visita. Águia Assistência Técnica a seu dispor.